Vamos falar de coisa boa? Eu vou falar da Sirion Táticos, senhoras e senhores. Sirion Táticos, vem pra cá. Esse é o gordinho sniper, né? Da Sirion. O Black Friday da Sirion tá rolando e você não pode perder. Atenção você, ó. Todo material de cutelaria tá em promoção. Tem mochilas táticas, material de acampamento, jaquetas, calçados, luvas, óculos táticos de proteção. Todos com descontos imperdíveis. Tô certo ou tô errado? Ah, sim, senhor. O que tem mais? Vai lá. A gente veio aqui pra desmistificar essa ideia que tem de acessório estático é só voltado para militar. Fala lá no seu microfone. Como podem vir aqui, a gente tem material de camping, tem material de corrida, tem óculos táticos, tem, pra você que pratica o esporte, tem MSS Soft que tá na mão, tem nuvas pra você que é motoqueiro, tem tudo mais. E na Black Friday tá o melhor preço de Manaus. Muito legal essa mochila. A mochila que você queria tá de 480 por 450. Tá certo agora? Tá errado. Por que tá errado? Porque esse lado aqui é desse aqui. Pronto, mochila tática, não é? Coisa linda, tá vendo aí? Olha o tamanho da mochila, cabe tudo, olha, veja, cabe tudo. 70 litros. 70 libras, né? Litros. Litros. Na borracharia, na borracharia. Olha, pessoal, será que o Tommy cabe aqui dentro, né? Gente, o Gordinho falou tudo. Ele quer que chame de Gordinho mesmo, tá? É a vontade dele. É o Gordinho da Tático, né? É o Gordinho da Sirion, né? Gordinho da Sirion. Escuta só. Muitos que assistem esse programa, e quando eu falo da Sirion, é como ele disse. Ah, isso é loja pra militares. É loja pra quem é aventureiro, quem gosta de campo, mata, quem gosta de brincar, como a gente brinca lá no nosso sítio, de airsoft. Tá aqui uma arma, airsoft. Tu quer testar em alguém? Lógico! Cadê o jumento? Cadê o jumento? Não, não, não. Vai dar problema com a defesa dos animais. Vai dar problema com os cachaceiros, vai dar problema com o caseiro. Deixa eu ver aqui. Machadão. Vai dar problema também. Coringa! Eu tô certo. Coringa, chega aí. Coringa, você prefere de fuzil? Essa aqui é uma R15? Essa aqui é uma RK74. Elétrica. Olha que linda, gente, que linda. Lembrando que essa ponta que você tá vendo aqui, mostra aqui, por favor. Tá vendo essa ponta laranja aqui? É obrigatória. Você não pode tirar essa ponta laranja em hipótese nenhuma, tá? Em hipótese nenhuma. Se você for pego, levando sua arminha pra brincar, e sem isso aqui, você arrumou uma confusão dos infernos. Tá bom? Você não pode tirar essa ponta laranja. É a prova que isso aqui é uma arma de airsoft. Mostra aqui o fuzil. Tá vendo só? Ó, vou mostrar aqui. O gordinho disse que pode testar mesmo. Pode? Pode não. Ei, é full metal, é? Pode não. Full metal. É full metal. Tu não me dissesse nada que tinha lá. Tinha chegado. Full metal, ó. Gente, muito bacana. Olha. Cadê? Olha aí, vai, vai. Onde é que é a tira? Olha, muito legal. Brincadeiras à parte. Tá aqui, ó. Não é loja pra militares, não. É pra todo mundo brincar e se divertir. Tem tudo. Luva, capacete. Ó, os coturnos são muito bonitos e muito fortes, né? Bússola, facas, corda. Tudo pra aventura. Acompanhe no Instagram, arroba SirionTáticos, para descobrir quais os produtos da Black Friday que você não pode perder. E não esqueçam. Todas as compras acima de 50 reais, você tem direito a um cupom, né? Exatamente, o cupom. E vai participar de sorteio agora no final do ano. Uma moto, zero quilômetro, Factor 150, zero quilômetro. No segundo prêmio tem um iPhone 13 e o sorteio será no dia 31 de dezembro. E quem vai fazer, sou o Joe. Eu, eu quero estar pra fazer esse, acompanhar esse sorteio. Não esqueçam, Instagram, arroba SirionTáticos. Só o grupo Sirion traz pra você as melhores ofertas. Vem pra melhor do Brasil. Eu não... Ó, brincadeira. Deixa eu ver. Tá travado. Como é que está? Tá, legal. Gostou? Hum. Tá, bom. Uma tonelada de drogas foi apreendida nas proximidades do município de Santa Isabel do Rio Negro. Durante a operação da Secretaria de Segurança Pública, em parceria com a Polícia Federal, um homem também foi preso. Um homem também foi preso. Vanessa Oliveira, conta. Uma tonelada de droga... woom, woom? Ei! 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 Não quero continuar porque a segunda se levantar não será... ...aura das baras... Agora, deixaomo rir! Agora só.. Fala! 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 Fala!